Olá pessoal aqui é a Kappa Games e vamos fazer um unboxing de Rai Sunroform. Comprei um excelente passo na Media Mark. Este e mais alguns jogos, excelente preço, espetacular, um jogo novo e a preço muito espetacular, até dosado como novo e em lado nenhum consegui arranjar este preço. Conselho a pessoal quem queira comprar jogos, comprem lá, que são bem baratos. Vamos aqui, vocês também podem ver aí o gameplay que eu vou pôr aí, também depois junto com o unboxing. Se isto aqui as caixas são um bocado complicadas para abrir, o plástico, vamos lá. E vamos lá, estão aqui, vamos ver. Este Rai Sunroform traz alguns conteúdos, traz 4 pacotes de suplementos para o jogo. 3 mapas novos e uma máscara e máscaras. Temos aqui o selo da Microsoft. Vamos aqui tentar, também não consigo, aqui abrir. Depois eu tiro-se isto aqui. Vou tirar aqui o selo, depois aciter isto aqui. Vamos lá. Está aqui o jogo, como vocês estão a ver. Tem aqui um código que vou depois usar. Não traz mais nada. E os instruções, isto é o papel do código. Pessoal, daqui deixo-vos o unboxing do site Rai Sunroform. Esperem o gameplay aí no canal que vou deixar depois desta série. Acabando algumas séries depois deixo deste. Sem falta. Pessoal, daqui é tudo. Kgames off my friends. E vejo o gameplay. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.